E aí Atômicos, tudo bem? Hoje a gente vai desmontar esse carinha aqui, é o Wii Remote. Um dos principais pontos da gente fazer toda essa bateria de desmontar objetos, desmontar produtos, é a gente entender como se monta, como foi projetado, como foi pensado, como foi imaginado isso daqui. Muitas vezes ao desmontar produtos, que é o que a gente até chama de engenharia reversa, desmonta e entende como são os componentes, não só a engenharia reversa, dos componentes eletrônicos que estão aqui, mas a engenharia reversa da própria construção do aparelho. Quando você faz uma peça injetada dessa, você tem que fazer tudo se encaixar, tem que fazer tudo fazer sentido. Quais são os detalhes? Como é que eles pensam a construção disso? Cada detalhe dele importa. Isso ajuda muito a aprender a projetar. É dessa maneira que muitas vezes eu aprendi como funcionava a questão dos processos de fabricação. Esse controle daqui é muito mais avançado do que a gente pensa, ele tem som, ele tem bluetooth, ele tem um acelerômetro, ele tem muitas coisas aqui dentro e é muito legal a construção dele. Então vamos desmontar ele, vamos entender como é que é e também explicar como é que foi o pensamento projetual, não só dos aparelhos, mas da casca em si, beleza? Lembrando que o objetivo é sempre desmontar sem quebrar, porque todo produto que tem de mercado foi montado. Ele pode estar montado com clipe, com cola, porque afinal, do jeito que ele foi montado, a gente consegue reverter e fazer o desmontar dele. Então não se esqueça de dar joinha, que isso é importante pra gente. É a forma que vocês dizem e dizem pro YouTube que vocês estão gostando do vídeo, tá achando legal, aperta o sininho pra receber mais notificação. Não se esqueça de se inscrever no canal, acompanha a gente no nosso Instagram, o meu particular e o do Atom Studios, no nosso Facebook. Ouça nossos Atomcasts e roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Isso aqui é um cara muito legal, né? Ele tem vários setores, aqui embaixo, por exemplo, indica qual é o tipo, o jogador, né? Que jogador que tá jogando, né? Quando você tá com o Will ligado, ele avisa se é um, dois, três ou quatro, então ele já é programado, pode ser jogado por várias pessoas. Tem a questão da pega ergonômica dele, que afinal vou segurar com uma mão e tem que fazer vários movimentos. Entender como foi produzido e fabricado não só os eletrônicos, mas o plástico. Muitas vezes, ao observar como foi montado e como foi estruturado, a gente consegue prever como é que a gente vai fazer nossos próximos projetos. Tô falando em engenharia, tô falando em produção, tô falando em vários outros fatores. Inclusive isso influencia muito pra questão, por exemplo, de você modelar ele no 3D. Se você sabe como é que ele é montado e de que maneira você pode modelar, vai ficar muito mais realista o seu desenho na hora que você for renderizar, porque afinal ele está copiando as condições da vida real, né? As condições de como o material vai se comportar, que vai cada vez mais tornar, inclusive, o seu modelo 3D muito mais fiel ao que vai ser. Os melhores renders, eles estarem mais na hora que já tá o produto finalizado e eu vou tirar um render dele. Tem muitas fábricas, muitas indústrias que usam, inclusive os renders como foto final pra site e coisas de divulgação. E mais ainda, vira uma grande de um banco de referência pra na hora que você tiver alguma dúvida, meu, não custa nada. Vai lá, desmonta o produto que é parecido com o que você quer, faz o Megine Revert e você entende como é que é a construção dele. Beleza, vamos lá. Tá aqui, né, o controle do Wii. Bom, a primeira coisa que é legal reparar é nessa tampinha. Ela tem esse efeito mola aqui, ó. É do próprio material que é injetado, tá? E aqui, no caso, é um ABS. Dá pra ver aqui, ó, o ABS dela. Aqui em cima tá indicado o material. E como é feito direitinho aqui, ó, o logo. Tem um truque aqui de injeção que é muito legal. Isso aqui é uma peça injetada. Dá pra ver aqui os pontos de extração novamente, né? As bolinhas aqui, ó. Os pontos de extração, ó. Aqui ela primeiro tem um engatezinho aqui pra travar. Pra conseguir encaixar aqui dentro deste furo aqui, ó. Deste furinho, tá? Então eu venho com ele, venho com essa parte de trás, engato aqui e cravo aqui. Puxo pela movimentação e retiro. Olha como é que é a peça. Pra poder ficar mais fácil a produção, não precisar de gaveta, que é um molde mais complexo, eles fazem basicamente em dois tacelos aí, né? E a emenda dos tacelos tá justamente aqui. Por isso que a gente não vê emenda na peça em nenhum ponto. Quer dizer que não tem emenda? Tem, mas eles fazem bem na borda. Isso é um jeito bem legal de fazer, tá? E daí eles se preocupam com o ângulo de extração. O molde de cima, ele faz o desenho daqui de baixo. Por isso que ele é rasgado aqui, ó. Tá vendo? Como se o molde fosse entrar na posição que eu tô mostrando. Ele entra, encaixa a pecinha aqui, né? O molde. Daí na hora que ele sai, ele forma essa pecinha. Embaixo também. Tá vendo? Então é muito legal como é pensada essa estrutura. Então ele usa o próprio conceito do material. Além disso, pensa a questão da mão, de eu conseguir encaixar aqui. Fora que na produção fica muito mais barato, né? Do que muito mais fácil. O molde mais simples. É tão bem feitinho que você acha que esse buraco foi proposital pra isso daqui. Aí aqui, as pilhas, né? Tem alguns deles que são a bateria. Então vamos deixar aqui do ladinho, tá? Ele tem uma chavinha, que é uma chavinha em triângulo. Eu tiro todos os parafusos e a montagem. Tudo tem que sair da maneira mais adequada. Vou tirar primeiro aqui essa alcinha também, antes de tirar ali pra mostrar. Aqui dentro é feita uma costura pra ter o travamento. Aqui também tem um sisteminha de trava. E todos esses sisteminhas, eles são tão bem feitinhos que por dentro você tem o nome da Nintendo e por fora, aqui, ó, o Wii. Tá vendo? Isso aqui são detalhes, ó. Aqui, ó, inclusive, tem o desenho escrito Nintendo. E o mais legal de reparar nessa pecinha, ele é exatamente o desenho do Wii. Olha lá. Tem o chanfra como se fosse o Nintendo Wii. E tudo dando certo, como eu havia comentado, é só puxar que já sai todo o sistema. Lembra quando a gente falou sobre o controle da guitarra? Então, eu tenho aquelas borrachinhas da micro switch, ó. Essas borrachinhas, esses pontos pretos são os pontos de contato. Então, a borrachinha tá bem macia. Inclusive, ela tem até essa bordinha pra evitar que entre poeira dentro da peça. Então, quando ele lacra aqui, ó, você pode reparar que aqui nesse ponto, ele tem alturas aqui, ó. Um castelo com alturas aqui, ó. Tá vendo? Que é afundadinha. Aqui tá o botão, ó. E esse aqui também vai aqui, ó. Tá, ó, ó. Então, ele tem esse lacradinho. Quando essa peça se encaixa aqui, ela encaixa e abraça, ó. Ela abraça aqui, ó. Quando ela abraça, ela evita que isso aqui também entre poeira. O botão, o legal desse botão é que ele não tem uma posição. Ele funciona em qualquer posição na montagem. Você tem aqui uma peça que pode ser co-injetada. O cinza disso aqui não é uma pintura. O cinza é da própria peça. Ele co-injeta e já tem. Então, isso aqui não tem perigo de sair. Então, você tem o cinza que já forma esse cinza daqui. É fantástico isso daí. Isso aí é tipo nível de detalhe de peça. Aqui, a gente tem ainda o botão. É o A. Ele tem um adesivinho aqui, que é onde tá escrito o A, pra dar essa sensação de bolhado, transparência. Isso aqui é um recurso muito legal de se usar na injeção. Ele tem uma posição, porque afinal o A tem que estar na posição certa. Então, você tem que colar o A na posição e, ó, você não consegue colocar em outro. Tá vendo esses rasgos aqui diferentes? Eles permitem eu encaixar de uma maneira só. Isso aqui é o que a gente chama de pocaioi. Então, você tenta encaixar aqui, ó, e eu não consigo. Só dá pra encaixar de uma forma. E quando você vai ver que forma é essa, ele tá com o A já na posição certa. Essa aqui é outra borrachinha que são pros dois botõezinhos aqui de baixo. Um e dois. Então, de Power, ele também tem um pocaioi. Ele tem uns rasguinhos aqui, ó. Tá vendo? Ele tem umas pecinhas aqui rasgadas. Pra também ficar na posição certa, sempre pra cima. Então, se eu vejo aqui na peça, só tem uma forma de montar ele. Só dá pra montar ele assim. Por dentro, ó, ele é vermelhinho. E aqui por fora, ele tem o vermelho com o branco. Então, quer dizer, isso daqui é uma co-injeção, uma bi-injeção. É injetado os dois. O branco é praticamente injetado em volta do vermelho. Só que dá uma precisão enorme. Não tem desgaste, não tem perigo de desgastar. Mas é uma peça bem delicada, muito bem feita. Essa é a mesma coisa. Não é só o pocaioi pra eu posicionar um na posição certa. Mas o desenho da peça dois é diferente do desenho da peça um. Até pra, na hora que montar, eu saber onde vai montar. Tá vendo, ó? Esse daqui é dessa peça aqui. Então, ele só encaixa aqui. Aí ele encaixa. O visorzinho. Esse visor, se eu empurrar ele aqui, pode ver que aqui tem o quê? Uma pecinha que ela é meio fosqueadinha, tá? Que é o que dá a leitura dos LEDs. E eles são encaixados exatamente nessa casinha aqui. Que essa casinha é o que indica, né? Ó. Qual o jogador que é, tá? Jogador um, dois, três ou quatro. Aqui a gente consegue identificar todos os LEDs, ó. Esses quatro aqui. Então, essa casinha vai ficar posicionada exatamente aqui. Ó. Tá vendo? Então, se eu coloco aqui, ó. O LEDzinho. Ó. É assim que ele ilumina. É uma propriedade do material. Pro material, ele realmente só refletir aqui em cima, nesse ponto aqui. É a mesma coisa pro mais e menos, ó. Sempre todos eles têm essa bordinha pra evitar entrar sujeira. Os botões menos, que também tem uma posição, porque ele tem que tá certinho. Não pode tá pra cima. Se a gente vai pra cima, ele pode parecer um 1, né? Porque a casinha tem que tá de pé também. Então, tem um formato direitinho, né? E mesma coisa. Eles deixam um azulzinho aqui. Esse botãozinho do mais. Aqui a gente tem a caixinha de som. Sai daqui e ela é por contato, não é por fio. Isso também é uma puta de uma inteligência, né? Então, onde é que ela fecha o contato aqui no circuito? Ela tá aqui, ó. Ela é posicionada aqui. Então, essas perninhas aqui entram em contato com esses dois aqui pra transferência de energia. E também na caixinha de som a gente vê que tem uma película aqui, ó. É um feltrozinho bem fininho, tá? Pra evitar passar sujeira aqui. Esses pontinhos é o que? A sujeira que já entrou nele. Olha como os castelos, os detalhes, as extrações são uma peça muito bem feita, super bem polidinha, complexa aqui dentro. Principalmente esses daqui são os castelos que a gente coloca os parafusos pra travar o produto, né? Então é daqui que travou, né? Então, se eu for olhar aqui, ó, posso olhar até os microsuites. Aqui na frente a gente já pode localizar a janela. E aqui a gente repara um negócio bem legal. A gente às vezes imagina que é um LED, uma luz, alguma coisa assim, né? Um esquema de LED. Mas, na verdade, esse leitor aqui, ó, é um leitor igual de câmera digital. É uma camerazinha digital que tá aqui dentro. Uma camerazinha de baixa resolução. E é assim que eles fazem a localização pra achar onde tá a posição do controle ali no monitor. Observando a placa, não tem mais nenhum parafuso. Então essa placa é pra sair. Pronto! Aqui tá a placa de circuito, tá? Do controle do Wii, né? A gente tem um capacitor aqui, tem um botão do sync. Esse aqui é o botão B, esse botão de baixo, tá? Aqui é aquela camerazinha que eu falei. Nesse ponto, ó, ela é travada com um dentinho. A gente chama isso daqui de snap fit, tá? Então, ó, a gente tira ele aqui, ó, snap fit. Pra desconectar. Aqui a gente tem um fiozinho. O que é isso aqui? O motor de vibração dele, tá? O que eu tava falando do snap fit, pra vocês terem uma ideia. Esse sistema aqui que é o sistema que trava. Tem vários produtos que usam esse sisteminha aqui do snap fit. Esse daqui é uma carapaça mais de proteção e tal. E também de apoio do motorzinho que vibra. Por quê? Porque fica mais fácil eu usar isso daqui também pra não interferir aqui na peça. Possivelmente em ABS. Todos os castelos, a construção, o apoio. Tudo direitinho pra quando eu puxar o gatilho, não ter problema também de eu acertar a placa de circuito. Que ela tem que ser... Essa placa é muito frágil. Você vai receber toda a pressão que às vezes a gente faz com botão, com coisas, ela pode arrebentar. Então, por isso que ela é sempre muito bem apoiada. Um chip desses é um chip de acelerômetro. E o outro é a placa-mãe do controle. E você também tem um chip de Bluetooth. Então, é um chip de Bluetooth, um de placa-mãe e um de acelerômetro. O acelerômetro é o sistema que diz que posição no espaço esse controle tá. Eu mostrei que às vezes ele estampou pra gente não ver essa descrição que tem aqui. O chip 3334. Então, a gente tem chips aqui. Wireless do Bluetooth, da memória, do controle que ele tem que guardar as informações. Tem o acelerômetro. Tem vários sistemas aqui dentro pra comandar. Então, a plaquinha parece ser super simplesinha, mas ela é mega complexa. Aqui tem uma porta de entrada, que é aquela porta de conexão. Tem até os números da porta aqui. De um a seis. Tem um nome aqui, W. Que é quem fez essa placa de circuito. Quando tem essas informações, é provavelmente quem fez a placa. Essas coisas, é só você procurar depois na internet. Que você descobre a empresa que produziu. E daí sobra pra gente só a parte de baixo. Esse botão funciona como um botão alavanca. Que legal. E ele é travado ali embaixo. Se eu vou puxando ele, eu consigo tirar. Tá vendo? Ele é um botão de alavanca que encaixa exatamente aqui. Pra fazer o movimento. Pendular. A gente praticamente desmontou o controle todo. Tem essa borrachinha aqui pra ajudar a pressionar. Eles sempre vão usar uma borrachinha ou outra pra pressionar. Se você ver o conjunto dos castelos, tá muito bem ordenado. Aqui a questão da pilha também. Isso aqui é possível tirar tranquilamente. Então esse circuitinho da pilha aqui é o que fica aqui. E aqui ficam os contatos. Basicamente, os caras fizeram três placas injetadas, ó. Que mantém o controle. Então você tem essa placa de cima, essa de baixo e esse sistema aqui. Então, em três peças, ó. Eles montaram o controle todo. A carcaça do controle todo. A gente tem as três carenagens aqui. A gente tem os botões. Eu vou colocar aqui em cima. Todos os botõezinhos injetadinhos. Janela. Janela ou visor. Tanto faz. É um termo que a gente usa. Que vai nesse controle. A gente tem em circuito o circuito eletrônico aqui. Com o alto-falante. A cordinha. Os parafusinhos. Meu, olha. A gente vai ver. Ele usa quatro parafusos. O feltro, né. Que é legal. Tá aqui. O sistema para o LED. Os botõezinhos aqui em borracha. Tá. E tem todos esses contatinhos. Tudo bonitinho. Tá. O sistema da pilha. E essa carenagem aqui de proteção. Então o que a gente pode ver aqui. É o controle inteiro do Wii Remote. O que a gente chama de Black in Box, né. Esse componente todo aqui. Isso aqui inteiro. Esse cara aqui. Tá. Eles são, na verdade, componentes de padrão de fábrica. A placa de circuito aqui. A parte verdinha. Ela é desenhada pela Nintendo. Fala. Olha. Isso daqui. Mas todos os sistemas aqui. Então todos os circuitos aqui. São circuitos que você compra no mercado. Sabe quando você vai na CTFG. Ele vai comprar os circuitos eletrônicos. Tá aqui. São esses circuitos eletrônicos. Que eles são planejados. Quando a gente faz uma protoboard. Uma placa teste. A placa teste é pra gente descobrir como vai ser essa placa. Então às vezes você vai ver aí uma placa teste. Que faz aquela lá com várias furações. Ó. Por exemplo. Isso aqui é uma protoboard. Tá. O que é isso aqui é uma protoboard? É uma placa. Pra entender como é que vai ser esse circuito. Então na verdade você consegue montar todo esse circuito aqui. Óbvio que ele vai ficar muito maior. Você vai usar capacitores e tal. Quando você ainda entendeu como é que funciona. Aí você pode fazer o desenho final da placa e mandar pra produção. Isso daqui. Essa parte verde aqui. Todos esses componentes são componentes prontos. Que já existem no mercado. Ele faz a montagem do jeito que quer. Então isso daqui é o que a gente pode considerar como black box. Tem três tipos de botão nesse controle aqui. Esse aqui que é a Switch. Que é só uma película. Se eu apertar aqui. Ela desce e fecha o contato. Tem essa daqui que funciona com o auxílio dessa borracha com contato. Então quando eu fecho o contato aqui ela liga. Tá. E eu tenho um outro botão aqui. Que é o botão desse micro switch aqui. Tá. São. Aqui tem praticamente todos os botões que existem de micro switch enquanto conceito. Isso daqui ó. Ele vai aqui ó. Se a gente for considerar. Ele entra nesta posição aqui ó. Ele vai entrar nesta posição aqui. Aqui estão os contatos da pilha. É aqui que entra a energia. Então a pilha passa aqui. Ela precisa de três volts. Porque afinal são um e meio para cada pilha. Então como é que funciona o contato da pilha. Muita gente não sabe. E é bem legal isso aqui. Na verdade você tem que ter uma entrada e uma saída. Então a pilha funciona como um fio. Só que é um fio que vai gerar energia. A gente podia falar que é como um fio. Então quando ele entra aqui ó. Quando eu coloco as duas aqui. A energia passa por aqui. Inverte nessa daqui. Ganha cinco. Ganha três volts. E retorna para o sistema. Tanto que essa peça no fundo não é ligada em nenhum circuito elétrico. Tá. Ela é simplesmente para eu poder conectar as duas pilhas aqui. E fechar o circuito aqui. Então a gente tem aqui o black box. Essa cordinha é uma cordinha que tem padrão de mercado assim como essa cordinha. Eles só fazem o desenho dessas pecinhas injetadas aqui. Desses sisteminhas. Para poder abrir, tirar e fechar. Olha lá. Olha que legal como é que é o sistema né. Ele faz o circuito aqui ó. E esse sistema é o sistema de alavanca. Tá vendo? Ele tem uma alavanquinha aqui. Que eu prendo aqui. Como é que ele trava? Ele trava a pressão. Tá vendo que isso aqui é um pouquinho maior ó. Ele trava por pressão aqui. Você empurra ele trava por pressão. Então para não correr o que acontece? Ele tá assim. Tá vendo a perninha aqui dele ó. Essa perninha tá pra cima né. Essa perninha aqui tá pra cima. Se eu puxo ó. Tranquilo. Quando eu aperto. Essa perninha ela começa a esmagar ali ó. E permite que isso daqui não abra. Então isso aqui é legal. Porque é uma geometria. Tá. Esse barulhinho que a gente ouve. Vence o momento. E faz esse barulho. É tudo planejadinho né. Você tem até um biquinho aqui super pequenininho. Pra que eu consiga botar o dedo aqui ó. E puxar. Todas essas peças que são peças que foram injetadas pela empresa. Foram feitas pela empresa. Isso aqui foi pedido pela empresa. Isso aqui foi injetado. Isso aqui foi cortado né. É um corte. É uma faca de corte. Isso aqui é injetado. Isso aqui também os parafusos a gente pode considerar como black box. Então essas são as peças que compõem o controle do Wii. Ele tem também a borrachinha aqui ó. Que dá pra tirar. Essa borrachinha ajuda o que? Ajuda a empurrar um pouco mais. Ela é com cola aqui. Tá. Mesma coisa. Então a borrachinha aqui ó. E uma aqui. Pra que a pilha ela fique na posição. Quando eu coloco ela aqui ó. Olha a posição ali ó. Tá vendo? Dá uma empurradinha em volta. Pra ter um ajuste, uma folga mais restrita. Então é um produto muito bem feitinho. Novamente né. Novo da Nintendo. Eu considero a Nintendo como se fosse a Apple dos videogames. A qualidade dos controles, dos acabamentos. Todos os castelinhos, as estruturas. Tudo aqui é pensado pra algum tipo de encaixe. Pra poder facilitar. Então olha que simples que é. A parte mais complexa tá na estrutura de plástico né. Não no circuito. Quando a gente vê umas peças que elas são mais piratas. Eu vou abrir aqui algumas vezes. Algumas mais simples. Você vai ver que o circuito ocupa um pouco de espaço. E a carcaça ela não tem essa resistência. Isso aqui serve pra muita inspiração. Inspiração pra entender como é que funciona. Pra entender essa sacada aqui por exemplo do controle. É uma sacada que a gente usou num projeto há muito tempo atrás. Que foi no projeto do Blob. Que foi fazer justamente essa voltinha aqui. Pra não entrar pó né. Na luva que tinha lá. Pra justamente não acarretar pó. Mas é tudo super bem feitinho. O detalhe. O nível de detalhe. E o nível de precisão que isso aqui precisa. É impressionante. Aí tem o polimento aqui. Pra deixar brilhante. Tá vendo que aqui ó. Não é tão polido. A gente tem aqui um acabamento fosco também. Eu acho isso muito legal no produto. Que é o mesmo plástico. Tá vendo? Ó. É o mesmo plástico. E você olha os acabamentos. Olha como eles são diferentes. Um é brilhante. O outro é fosco. Isso é muito bom. Porque o que acontece. Se você analisa quanto produto. Se eu tenho um negócio liso aqui. Talvez o suor ele pudesse escorregar na minha mão. Ele faz fosco. Aqui atrás. Fora que dá um highlight. Um tipo de junção bem legal. Ele tem um micro detalhe aqui. De encaixe. Aqui desse lado tem um rasguinho. Esse rasguinho é onde vai encastar. Essa pecinha aqui ó. Tá vendo? Sabe esse dentinho? Ele vai travar ali. Pra evitar que a peça também fique correndo. Tá vendo? Então esse aqui é o controlezinho do Wii. Muito bem feito. Muito bem planejado. Muito bem racionalizado. Vamos montar ele. Como eu sempre falo. A gente desmonta. Mas a gente monta de volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu fizer o teste com as pilhas. Vai ver que tá tudo montadinho. Ah, você vai me perguntar. Por que que tá aparecendo três luzinhas ao invés de quatro? Isso aqui é uma inteligência do controle. Só pra avisar vocês. Que aqui você tá vendo. Ah, queimou o LED? Não, não queimou. Isso aqui, quando o videogame tá desligado. Isso aqui é um indicador de quanto tem de bateria. Tá? Então ele tem ainda 75% de bateria, né? Imagina que cada um desses é 25%, tá? Só pra vocês não acharem que tipo, ah, quebrou ou tal. Não, se eu colocar uma pilha nova aqui, você vai ver que vai dar outra coisa. Vou até colocar pra mostrar pra vocês isso. É bem legal. Olha lá. Tá vendo? É um indicador, tá? De quanto de bateria tem. Então se eu tiro algum deles e substituo, e daí você tem uma carga menor numa pilha, ele indica aqui, ó. Muito legal isso, né? Ele indica, inclusive, quanto tem de bateria no controle. Legal isso, né? Então aqui tá o controlezinho do Wii funcionando, tudo direitinho. Vocês viram que ele não é tão complexo em relação à desmontagem, ele é simples. Usa simplesmente quatro parafusos, tá? O que é uma puta inteligência de produção e tem que pensar muito bem pra ele ser resistente. Ele é grosso pra aguentar essas porradas, esses impactos. E tem todo o circuitinho pensado. Inclusive até, mesmo desligado, ele avisa pra você quanto de bateria tem. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ir lá, ó. Vai lá, desce, dá joinha, aperta o sininho pra receber mais notificações, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que a gente desmonte alguma outra coisa diferente, mostre como é que é o processo, a gente mostra. Mais uma vez, né? Novamente. A ideia aqui não é desmontar e quebrar. É desmontar e entender como é o circuito e montar de volta, mostrando que ele funciona. Por que isso? Porque o projeto, ele é pensado dessa maneira. Pra que eu consiga desmontar e montar. Esse sistema de eu desmontar e botar tudo na mesa, depois montar, é o que acontece nas fábricas. Na verdade, eles recebem todos os circuitos ali em cima da mesa, da bancada de montagem, montam esses circuitos e depois só embalam e colocam pra venda. Muito legal, né? Então, é isso aí. Obrigado mais uma vez por assistirem e até a próxima.